Sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo especial com alunas que só tem resultado quem faz. E hoje eu tenho uma convidada ultra mega especial, daquelas pessoas que botam a mão na massa, que gera resultado de verdade, que empodera, que faz acontecer. E hoje é um dia muito especial, né? Dia das mulheres, nosso dia. E já já vem um post mara meu pra vocês, tá? Tô preparando aqui pra escrever daqueles posts que arrepiam o coração, sabe quais são? Deixa eu ver se a minha convidada especial já chegou, tá chegando. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ela vai entrar. — Olá! — Tudo bom? — Boa tarde. — Como você está? — Tô bem. Feliz Dia das Mulheres pra nós. — Pra nós. Feliz Dia das Mulheres pra todas nós. Conta pra mim qual o seu nome, se apresenta, aproveita esse momento agora pra se apresentar muito. — Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Tamires. Eu sou aluna da Sabrina desde maio, né? Do ano passado. Tenho 24 anos e comecei meu e-commerce no meio da pandemia. É bem difícil, né? Falar isso. Mas eu comecei junto com meu esposo. Na verdade, eu me encontrava desempregada e aí a gente resolveu... Na verdade, a gente encontrou um post da Sabrina, viu uns vídeos da Sabrina no YouTube. E aí a gente começou a conhecer esse mundo fantástico que é o e-commerce. E hoje a nossa empresa tem oito meses. — Uau! Que linda! E qual o nome da sua empresa? — É Cariocou Acessórios. A gente vende semijóis. — Deixa eu até escrever um arroba aqui pra todo mundo. Conta um pouquinho da sua história. Como é que foi quando a pandemia chegou aí? — Olha, foi bem difícil, né? Eu trabalhava com transporte escolar. Então, com a pandemia, fechou tudo. Fecharam as escolas. E aí, no início, a gente achava que ia durar alguns meses. Ia passar logo, né? Todo mundo naquela esperança. — Eu também, menina, que ia acabar muito rápido, sabe? Eu lembro que eu comentava com os amigos, mas a gente falou assim... Não, vai ser difícil, mas não ser 15, 20 dias e vai passar. — A gente ficou nessa esperança, né? E aí, quando chegou maio, eu falei, Alexandre, pelo amor de Deus, não tem trabalho, não tem nada. A gente tá trancado em casa. O que a gente vai fazer? E aí, começou a bater o desespero, né? Sendo que, em dezembro, eu já tava vendendo acessórios pros meus vizinhos aqui. Só que eu vendia mais no bairro mesmo, pras conhecidas. E aí, quando começou a pandemia, eu parei porque eu não podia mais visitar as meninas pra apresentar as joias, né? E foi quando eu comecei a ver vídeos seus no YouTube. Comecei a seguir a sua página, o Instagram. E aí, foi na época que você lançou o curso. E eu decidi... No início, eu fico com muito medo, né? Medo de não dar certo. Medo de não conseguir fazer nada. De não... Porque é tudo novo, né? E aí, a gente botou a cara e foi lá e fez. — Está em pandemia, né? A gente tem aquele medo. Ai, mas será que as pessoas vão comprar agora? Estamos em pandemia, né? — Ai, eu acho que... — Voltou. Então, é que estava travando aqui. A sua imagem melhorou muito agora. — Ótimo. Eu botei pra internet melhor. Maravilha. Medo das pessoas não comprarem, né? Porque a gente estava no meio da pandemia e bate aquela sensação assim... Meu Deus, e agora? E se as pessoas não comprarem, o que vai acontecer comigo? Vai acontecer de mim, né? Isso. E assim, você gasta um tempo em investimento, né? Porque é um investimento em conhecimento. É um investimento no material, em tudo que você tem que trabalhar. E aí, aquele medo de não saber investir, de fazer tudo errado. Mas aí, eu consegui. E hoje, a gente está aí. Oito meses da loja. Estou muito feliz. E com todo o seu aprendizado, você traz uma motivação. Tudo que você traz, todo o ensino que você traz aqui é só gratidão por tudo que você faz aqui. O conteúdo gratuito é muito rico. E o pago também é maravilhoso. — Ai, que linda. E qual foi a estratégia que você colocou para funcionar no seu site? Não, primeiro, né? Você começou na pandemia. Então, você não tinha site. — Não. A gente começou... Quando a gente começou o curso, a gente ficou um mês estudando, né? E aí, a gente começou a colocar... Estudar quais eram os melhores sites, usando as suas dicas. E a gente lançou em julho o nosso site. E a gente usou a estratégia Start. No primeiro dia, a gente fez 14 vendas. — Uau! E você nunca tinha vendido nada na internet. — Nada. A gente só fez tudo que você estava passando no curso. Tudo de campanha. Fazendo... — Gente, que tem loja no shopping e não faz 14 vendas em um dia. — E a gente fez toda a antecipação somente no Instagram. Porque era a única rede social que a gente tinha com apenas 120 seguidores. Pouquíssimo. — Uau! Nossa, que orgulho! Você vende prata? Você vende semi-joia? Você vende o que mais? — Olha, a gente vende prata e semi-joia. O nosso maior forte aqui na loja é a prata. Mas a gente também procura trazer os dois mundos, né? Porque as mulheres gostam tanto do dourado quanto do prata. Mas o nosso maior forte é a prata mesmo. — Ah, que bom! E subiu tanto, né? Tanto a prata quanto o ouro, né? Tá tão caro agora. — Pois é, é difícil, né? — Nossa vida, né? Nossa labuta. Ninguém sabe nossa labuta. Ligando o que mais do outro todo dia. — Pois é. — Conta um pouquinho mais depois disso. Você fez alguma outra estratégia? Alguma outra campanha? — Olha, a gente... A nossa estratégia aqui que a gente fez muito no Instagram foi gerar antecipação e trabalhar muito em cima de conteúdo que envolvesse o cliente. Por exemplo, a gente fazia muito conteúdo com que o cliente pudesse participar. Live, a gente fez aquele conteúdo da live que você fez 30 dias de live e deu super certo. Para mim era muito difícil. Foi uma das coisas que foram mais difíceis no início era aparecer. Botar a cara aqui, aparecer, fazer live. E aí quando você fez os 30 dias de live foi um baque assim. Eu falei, não, mas eu vou fazer. Ela está falando que eu vou fazer, eu vou fazer. Porque assim, no início para mim era muito assim. Ah, eu não sei. E aí quando você começou a falar. Ela só vai conseguir, eu vou fazer. Eu falei, não, eu vou fazer do jeito que dá. E aí a gente fez os 30 dias e a gente viu que foi muito legal. As clientes participavam, gostavam muito. A gente fez lives interativas, lives com presentes. Então todo o conteúdo que você... Que a gente comprou os dois cursos, né? O meu e-commerce e o Instagram que vem. Então todo o conteúdo que você deu das lives, a gente tentou aplicar. E deu super certo nas lives. Foram os dias que a gente mais vendeu nas lives. Vocês fizeram Black Friday? Sim, fizemos o Black Friday. E foi o nosso primeiro Black Friday, né? Por incrível que pareça, a gente achou que não ia dar muito certo. Mas deu, se eu não me engano. No Black Friday a gente chegou a vender 2 mil reais. Na semana do Black Friday. Uau, isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque quantas empresas não conseguem fazer isso? E sabe o que é mais interessante? É que assim... Vocês pegaram e fizeram acontecer, sabe? Às vezes a gente fica esperando o momento certo. Ou a melhor situação. E vocês transformaram isso, né? Então você pegou um momento difícil. Que era a crise. Que foi quando explodiu a pandemia. Difícil, porque você já estava desempregada. E ainda apostando o seu sonho. Ai, que coisa mais linda! A gente descobriu, na verdade, um sonho muito grande, né? Que foi a loja no meio da pandemia. E a gente nunca esperava... Nunca passou pela nossa cabeça entender. Ainda mais no ramo... Assim, que era bem desconhecido pra gente. O ramo de semi-joia, de pratas. E eu falo pro meu esposo que eu agradeço muito a todo o seu conteúdo. Toda a sua didática. Toda a sua motivação. Porque foram uma das coisas que mais ajudaram aqui a gente a crescer. E colocar e fazer dar certo mesmo. Ai, que lindo! Eu tô toda arrepiada. Todo mundo falando assim... Ai, que maravilha! Ai, que tudo! Obrigada, gente. Quando você abriu a sua loja? A gente abriu... De fato, o site do dia 15 de julho. De fato, o site foi do lançamento do dia 15 de julho. Dá pra fazer o aniversário da loja já. Isso! A gente já tá programando. Eu fiz também o aniversário da chefe agora em fevereiro. E deu super certo. Foi maravilhoso. Nossa, que legal! Sabe quantos pedidos você fez no aniversário da chefe? Olha, eu fiz uma conta agora mais ou menos por cima. Porque eu não tinha feito o cálculo ainda. Porque foi recente. Mas a gente chegou a fazer 30 pedidos. Mais ou menos um pedido por dia. Nossa, isso é muito bom! Porque quando uma loja online abre, ela não tem... Igual você começou, você falou... Sabrina, eu não tinha seguidores. Eu comecei com 120 seguidores, sabe? Isso é muito bom! Isso é um resultado maravilhoso! E você tá criando... Imagina, você tem 30 clientes. Que agora você pode fazer uma campanha para esses clientes. E você pode vender de novo para esses clientes. Ai, que lindo isso! Lembrou muito quando eu comecei. Exatamente assim. E é bem difícil, né, Sabrina? Mas a gente vai tentando. Vai fazendo todas as estratégias aplicadas no curso. Crescendo a base. Crescendo o número... Porque não é apenas só seguidores. Mas crescendo o número de base, de contato. A gente vem trabalhando tudo aquilo que você vem ensinando no curso. E tá dando super certo. Pra quem aí tá na dúvida... Planeja o trem tudo. E o trem dá errado. Aí você precisa ser muito forte pra estar ali e ir atrás e não desistir, né? É muito... Cara, empreender... É só pra quem é muito forte. É muito decidido mesmo, sabe? É por isso que eu tiro muito chapéu pra todos vocês. Porque quando eu comecei, era exatamente assim. Era tipo... É uma venda por dia que eu vou fazer. Eu vou fazer uma venda por dia. Até eu fechar o mês fazendo uma venda por dia. É exatamente assim que a gente pensa aqui. A gente usa muito aquela estratégia que você fala. Eu só levanto da cadeira enquanto fizer uma venda por dia. Nem que eu tenha que mandar mensagem pros parentes, pros amigos, pros inimigos. Pra todo mundo. Eu quero que compre, entendeu? Isso aí. Eu quero que compre os meus produtos. É isso aí que a gente usa aqui também. Olha que abraço a gente da Cariocou. Amo e super indico. Olha que lindo! Que linda! É, gente. E eu falo assim porque no início eu tinha muito medo, né? E foi uma das coisas que mais me fizeram crescer. De verdade. Foi o curso. Tanto no Instagram quanto do meu e-commerce no ar. Me mudou tanto profissionalmente como pessoalmente. Porque jamais, olhando há oito meses atrás, eu estaria aqui numa live, fazendo uma live, falando com o pessoal e me comunicando. Isso mudou muito em mim e no meu pessoal também. E o que é mais legal disso tudo, né? É que hoje você tá encorajando outras pessoas a fazer o que você fez. E isso é muito forte. Isso é muito lindo, né? Nossa, é o que move a gente, né? É o que faz a gente levantar e ir atrás e realizar os nossos sonhos. Eu sou muito grata pelo poder da internet. Pelo poder de comunicar e de poder trazer mais conteúdos, assim, pras pessoas. É surreal. E quem te apoiou desde o início da jornada foi o seu namorado? — Foi o meu esposo. Foi ele que me apoiou. — Que legal. — É ele que tá aqui. Ele toma conta, assim, da maioria das coisas como tráfego, estoque. São essas coisas. A gente divide muito as tarefas aqui, né? Ele toma conta dessa parte mais burocrática. E eu fico com a parte do marketing, de comunicação e tudo isso. — Sim, porque trabalhar dá trabalho, né? — Aham. — Então a gente divide aqui todas as tarefas da empresa. — No início eu tinha muita dificuldade aqui no Instagram de conseguir ser constante nos conteúdos, né? E aí eu fui organizando, usando até uma das estratégias que você coloca muito lá no curso, usando o Trello. E aí hoje isso tem dado muito certo aqui pra gente. Então a gente divide todas as tarefas, usa bastante o Trello. — Você pegou aquele calendário nosso, que é um calendário... — Ah, aquele calendário foi maravilhoso. — E tem ideia pra você postar durante o ano inteiro? — Maravilhoso aquele calendário. Aquele calendário ali virou uma chavinha na minha mente, porque às vezes eu acordava e falava — Meu Deus, o que é que eu vou falar hoje? O que é que eu vou fazer hoje? Então aquele calendário dava um norte exatamente do que dava pra você fazer ali, pra você usar na sua loja. Então foi maravilhoso aquele calendário, Sabrina. — E é muito bacana porque tem cursos e tem conteúdos na internet voltado pra quem trabalha com Instagram, mas voltado pra quem trabalha com serviço, né? O que você viu de diferente no curso? É mais focado pra quem vende produto? Como é que você viu tudo isso? — Olha, o curso é bastante didático e dinâmico, né? Então eu achei ele mais focado na didática pra você que tá começando e pra você que já tem o e-commerce e também não tem muita direção, pra você começar a aprender e fazer. — Eu gostei muito do curso também porque ele tem uma parte motivacional muito forte, né, Sabrina? Você arrasa nisso. — Eu gosto, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. — Então... — É porque eu acho que assim, o nosso negócio é a gente. — É a nossa motivação. — O nosso negócio não vai bem, né? Se a gente não tiver motivado, enxergando, com foco, vendo o próximo passo, se a gente não tiver com metas claras, não vai bem. Eu acredito muito nisso, sabe? — Então, essa parte do curso é muito boa, muito interessante e eu sou apaixonada pelo curso, gente. — Ai, que lindo! Você fez o desafio de 30 dias? — De live, sim. — Que massa! — Muito bom! — E a primeira live você nunca tinha feito live? — Não, eu fiquei super nervosa no dia, achei que não ia conseguir fazer nada e eu achei que não ia ter ninguém na live. E assim, quando bateu 10 pessoas na live, eu fiquei assim, meu Deus. — Que massa! — Esse tanto de pessoas que estão aqui. — São 10 pessoas te dando atenção, né? — Ah, maravilhoso isso! — Eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando. O primeiro dia de live bateu 10 pessoas. Mas assim, a gente fica nervosa achando que as pessoas estão percebendo. Eu tinha algumas amigas até na live e eu perguntei. Eu tava com cara de muito nervosa. As meninas, não, tá super... Nem parece que você tava ali apresentando uma live, falando sobre os produtos. — Ai, que massa! — E você é muito bonita, você fala super bem. Você mora em que lugar? — Eu moro aqui em Bom Sucesso. Não sei se vocês conhecem. A Bianca Andrade morou aqui no Complexo da Maré e eu moro no mesmo lugar onde ela morava. Pra quem conhece a Bianca Andrade... — Que demais! Eu já fui muito aí em Bom Sucesso. — Sério! Você morou aqui no Rio, né? — Morei, eu morei na Tijuca. Morei no Estácio, depois morei na Tijuca, depois morei no Ipanema. — Pertinho. — Pertinho, que demais! E você tem correio perto? Como é que você faz essa logística? — Então, a logística dos correios, a gente sempre faz a entrega o mais rápido possível pros clientes. Então, o cliente faz, a gente dá mais ou menos dois dias pra ver se vai juntando os pedidos e a gente leva a cada dois dias pro correio. — Que demais! Eu também fazia assim no começo, exatamente. — Que é bem rápido, né? A gente quer sempre entregar mais rápido pro cliente receber a sua compra mais rápida, porque o cliente fica ansioso. Então, como é aqui pertinho da minha casa, a gente sempre faz isso. A cada dois dias a gente pega e leva pros correntes pra eles receberem bem mais rápido. — Que demais! Eu tenho uma aluna também do Rio, que é a Lilian, né? Da loja da Ruiva. — Sim! — A Lilian é maravilhosa. — Ela tem muito resultado legal também. Mas me conta uma coisa. Hoje, você olhando pra galera que tá aqui, que às vezes tem medo de investir, de arriscar, de fazer alguma coisa pelo seu sonho, pelo seu negócio. Você que construiu um negócio no meio da pandemia e hoje tá colhendo frutos, fazendo as campanhas, fazendo vidas. Que conselho você dá pra essas pessoas? — Olha, o conselho que eu dou foi o conselho que eu fiz, assim. É arriscar com medo mesmo. Porque, assim, se você não fizer nada com medo e arriscando, você nunca vai saber se vai dar certo ou não. Então, é fazer mesmo sem ter a certeza se vai dar certo, sabe? Arrisca. Acredita no seu sonho em cima de tudo. Acredita em você. Porque se você não acreditar em você, também ninguém vai acreditar. Então, é esse o meu conselho. — E faz, né? Porque às vezes as pessoas estão esperando, né? — É, não adianta. — Nada que faz. Não adianta, né? — Não adianta pegar todo o conteúdo, toda aquela energia que você põe pra ensinar e a pessoa depois vir falando que não deu certo. A gente tem que fazer. Tem que fazer tudo, todo o passo a passo. — É verdade. Porque só tem resultado quem faz. Ai, que linda. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada pelo seu tempo. Que história maravilhosa. Que história de superação, de força. Eu vejo muita garra em você, no seu olhar, na maneira que você fala, na maneira que você faz as coisas. E, olha, estou muito orgulhosa, minha amiga. — Obrigada. — Tamo junto. Ano de ouro. É nosso ano de ouro. — Isso aí. — Beijo grande pra vocês. — Beijo, Sabrina. — Tchau, tchau. — Obrigada. Tchau, tchau. — Ai, que linda. — Tchau. — Tchau. 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 Tchau, tchau.